eu sou a lixeirinha do brasil está começando mais um vídeo aqui nesse canal oi gente tudo bem com vocês e aí gente está começando mais um vídeo aqui no canal então já deixa o like compartilha esse vídeo você que o novo está chegando agora caindo de paraquedas se inscreve no canal ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui vamos embora para ver o que a gente vai encontrar nesse lixo aí dos ricos entendeu estou muito ansiosa para isso eu espero muito que vocês também estejam então torça por mim para que a gente encontre várias coisas legais é isso vamos embora porque começou mais um dia de vídeo e lixo aqui nesse canal gente pensa nos lugares desertos cara estou andando nos lugares super desertos gente eu cheguei aqui ó tem um negócio aqui ó olha isso aqui parece que era um brinquedo olha aqui parece que ele gosta de pular tava aqui ó ó acho que dá para pular ainda acho que dá para gente levar né só a gente pintar deixa eu ver aqui aqui tá sujinho ó a gente pode levar e pintar ó vamos levar vamos levar chegando aqui nessa lixeira olha aqui olha aqui olha aqui que tava separado aqui ai meu deus olha aqui gente olha aqui para dinheiro dinheiro aqui dentro é o rapaz ó sério onde eu prefiro far City buracoário ele ser WhatsApp o dinheiro carado ele vaiๆ olha aqui tá sujinho né eu quero buscar você Strike bastante ali Ele sûpa das amigas jamás tem uma saco que dá um chicote que tá você eu busco aí e no descubro onde a gente nãoана que tudo temumentão fazer favorito que táthe Escovinha, ó, tá vendo? E a gente vai levar. Tem uma lixeira, ó, mas não tem nada, tá vendo? Vamos continuar. Chegando aqui, ó, na porta dessa casa, tinha esse lixo aqui separado, ó. Olha aqui, eu acho que é alguma coisa que tem aqui. Olha aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha aqui, gente. Ó, um tablet. Também, não, é lixo. Olha aqui, gente. Eu vou juntar esse tablet aqui, vou pegar, tá bom? E a gente vai levar. Meu Deus. Meu Deus do céu, vou pegar. Gente, olha como o pessoal deixa tudo espalhado. Tem gente que passa, ó, deixa tudo espalhado. Rasga o lixo todo, ó. Isso aqui, ó, é uma sacanagem. Mas fazer o quê, né? Nem todo mundo pensa igual. Gente! Encontrei um tablet, gente, olha aqui. Cara, sentei porque eu tô passando mal, tô passando mal, não tô acreditando. Mas é isso. Chegando em casa a gente vai testar pra ver se tá funcionando, tá bom? E é isso, gente. Ganhei o dia. Então é isso, gente. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. E vamos embora pra ver se tá funcionando. Gente, olha aqui. O pessoal rasga tudo, olha. Ó. Olha aqui. O pessoal rasga tudo, espalha tudo. Muita sacanagem, olha. Gente, olha o tanto de sapato aqui. Tava aqui jogado, ó. Perguntei ao moço se era lixo. Aí ele falou que pode levar. Então a gente vai levar. Então, gente, cheguei em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês nossos achados do lixo. Gente, vocês têm comentado muito nos meus vídeos, né? Pedindo, gente, pra eu me colocar uma mesa aqui. Mas eu já falei pra vocês, expliquei, gente, que a minha casa é muito pequena. E eu não conseguiria, gente, colocar uma mesa aqui. Mas assim que eu me mudar, gente, pro apartamento novo, tá bom? Eu vou dar um jeito de organizar um cenário bem legal pra vocês. Vocês com a mesinha, tudo ok. Mas aqui, gente, eu não tenho espaço pra colocar uma mesa, tá? Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, adaptar alguma coisa aqui. Mas aqui, gente, ó, é só esse espaço aqui que eu tenho pra gravar. Então é isso, me entendam, por favor, gente. Por favor, só isso aqui que eu tenho pra gravar, gente. Por enquanto, por enquanto, mas as coisas vão melhorar. Vamos lá para os achadinhos. Gente, olha aqui. Olha isso que eu encontrei. Isso aqui, gente, tá falando que são das princesas. Olha aqui. Gente, muito legal. Aí aqui, ó, é só pintar. Tá vendo? Só pintar, gente. Ele tá bonzinho, ó. Não tá furado. Lavei, tá bom? Olha aqui. Pintar aqui, gente, dá pra doar, né? Vamos doar, gente. Vamos doar. Nada se desperdiça. Tudo dá pra ajudar as pessoas. E aí, gente? Encontrei, gente, o tablet. Olha aqui. Gente, deixaram assim, ó. Olha aqui. Eu vou tentar ligar ele aqui pra ver se ele vai dar sinal de vida. Deixa eu ver. Ele não tá dando sinal de vida. Ó, eu tô apertando aqui. Ele não tá ligando. Aí eu vou colocar no carregador pra gente testar. Tá bom? Se ele ligar, eu vou gravar pra vocês. Se não ligar também, vocês vão saber. Mas aqui, gente, ó. Muito top, gente. Ai, isso vai ter estragado. Gente, ó. Hora da verdade. Coloquei aqui. É agora. Ai, meu Deus. Não deu nada, gente. Ai. Gente, tá funcionando. Meu Deus. Gente, tá funcionando. Ai, só que tá sem bateria. Eu vou deixar carregando, gente. Tá funcionando, gente. Ai, meu Deus. É isso. Teclado aqui que eu comprei. Ó, tá perfeitinho também. Perfeito. Ó, o cabinho aqui. Tinha também, gente, isso aqui que eu tô apaixonada, gente. Olha aqui. Aquele negócio de você colocar as letrinhas aqui, ó. Cara, eu tô muito apaixonada. Só que tem que comprar a pilha, né? E acho que a pilha é palito, eu acho. A gente vai testar também depois, porque eu tô sem pilha aqui agora. Olha aqui, que bonitinho. Esse aqui é mini. Muito bonitinho. Espero que esteja funcionando. Temos aqui, gente, ó. Desodorante. Tá cheio. Uh! Uh! Muito cheiroso. Aqui, gente, achei essa caixinha de som também. Ó, o pregador tava aqui colado. Olha que linda. Deixa eu ligar pra ver se tá funcionando. Tá funcionando, gente. Que top, 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 top. Top. Funcionando. Essa pranchinha aqui, gente, só que tá sem um cabinho. Depois eu tenho que ver se tem um cabinho aqui pra testar. Aqui, gente, é um roteador. Tava junto. Não sei se tá funcionando. Olha aqui, gente. Esse arquinho. Que bonitinho. E aí tem essa escovinha aqui, gente, com espelhinho. Olha aqui. Você aperta assim, ó. Olha aqui que linda. Eu acredito que é de bolsa, né? Muito top. E aqui, gente, ó. Opa, caiu. Tem uns pregadorzinhos aqui também, ó. Coisinhas pulseiras. Coisinhas de cabelo. Aqui, ó. Tem essa sacolinha aqui. De pulseirinha também, ó. Olha aqui. Sacola de pulseirinha que tava junto. Depois, se vocês quiserem, eu mostro. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E aqui, gente, ó. Tinha essas moedas. Que tavam junto dentro da sacola. Olha aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu ver quanto que tem aqui. 50, 60, 70, 80 e 5 centavos. 85 centavos em moedas, gente. Olha aqui. Estava no lixo. E aí, gente, ó. Vamos lá para os sapatos, né? Tinha. Esse sapato aqui, gente, muito lindo. Da Constance, número 37. Olha aqui. O solado está perfeito, gente. Eu falo com vocês, gente, que a maioria dos sapatos que eu encontro, eu sempre dou, tá? Esse aqui, gente, olha que bonitinho. É infantil. Ele é dourado. Muito top. Da marca Molequinha. Gente, de marca. Olha, Molequinha, gente. Cara. Ó. Número 28. Olha aqui. Vamos doar também. Tem esse aqui também, que é infantil. Número 33. Olha aqui que lindo. Muito lindo, gente. Da Molequinha também, ó. Infantil. Esse aqui também. Olha que bonitinho. Infantil. Número 29. Tem esse aqui, gente. Olha a altura desse. Eu não consigo andar com salto desse, gente. Posso até ficar um pouquinho, mas depois tenho que tirar. Da marca Constança Basto. Gente, olha. Esse salto é muito lindo, né? Esse salto é perfeito. Olha aqui. Perfeitinho. Número 38. Muito lindo. Lindo. Amei. E aí, gente. Tem esse aqui. Olha que lindo. Da marca Cristofole. Número 38, gente. Muito lindo também. E eu estou apaixonada. Muito top, gente. Muito top. Eu amei. E aí, gente. Vou mostrar pra vocês um pouquinho das pulseirinhas, ó. Olha aqui, ó. Tem bastante pulseirinha. Assim. Gente, eu encontro muito. Só que, olha. Está tudo embolado. Olha aqui. Tudo embolado, gente. Olha esse colazinho aqui. Que lindo. Muito lindo. Olha aqui essa pulseirinha. Muito linda. Ó. Coisinha de cabelo. Amei muito. Então, gente. Esses foram os nossos achados de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Estou apaixonada com os meus achados no lixo. E quero falar pra vocês, gente, que o intuito dos vídeos do canal é sempre dar vida para aquilo que vai para o lixo, né? Sempre dar vida, gente. Nunca deixar ser destruído ou ir embora. Sempre dá pra recolher isso, gente. E dar uma nova vida. Dar uma nova esperança pra aquilo que eles acham que é lixo, né? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau, gente. Fui. Tchau, gente.